Salve rapaziada pra pra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, e aí meu espírito, tudo tranquilão, tudo 100%, deixa eu dar essa capinha de AK porque a sense tá como? Ave Marais de salvar meu amigo, não, salva não filho, salva não, tem mais um, então venha cá sentir a sense da minha AK poderosa de Kraylskon, mano ele morreu cara, não deu pra salvar ele tá? Mas é só clipadinha pra gente conversar sobre um assunto que eu mais recebo no meu Insta, eu adoro receber mensagem de vocês lá no meu Insta tá? Meu Insta é ArrobaFernandoFrajola, só que eu criei um especialmente pra minha tropa do Frifas, então é ArrobaFrajolaUnderline1, vou deixar fixado aqui no comentário, mano esse Insta aí é só pra gente trocar ideia, a gente vai jogar x1 por lá, a gente vai marcar x1 na realidade né? A gente vai bater um papuzão maroto, então ó, deixa o likezão no vídeo, você que gostou, você que é raiz, você que me acompanha há muito tempo sabe que eu preciso muito do like, tipo de joelho eu tô lhe pedindo, deixa o like aí meu amigo É rapaziada, o negócio tá feio viu, o negócio tá feio, se você não deixa o like aí o negócio fica feio, mais feio ainda Então eu espero essa ajuda de vocês aí, eu tô ajudando vocês aqui, se vocês me ajudam daí, retribui também, deixa o likezinho Se inscreva no canal se você não é inscrito meu parceiro, ativa o sininho e bora pro assunto polêmico, que é tomar ban com gamepad, com mobpad, que é essa deliciosa ferramenta que eu uso pra jogar Free Fire, que é muito boa mano, na moral Eu que já vim do console, né, vim do controle, eu sempre tive uma dificuldade já de jogar na tela, assim, eu achava muito ruim né? Então, eu comecei a jogar no gamepad, no controle, né? Muita gente sabe aí que eu acompanho meu canal E há 5, 6 meses eu comecei a jogar mobile, só que eu uso um gamepadzinho, que se chama Wasp 2, que é, tá? E ele é muito bom pra você fazer alguns comandos, né? Que é mirar, que é pular, botar gel, altas paradinhas aí que eu faço na esquerda sem precisar errar rude, entendeu? Eu só uso o botão de atirar e o de agachar na direita e o trocar de arma ali em cima ali, olha, às vezes, né? Você vê que a minha movimentação pra um cara que joga 5 meses, tá muito legalzinha, né? Dando outra balinha no cuco, tá? Então, rapaziada, a gente tem que conversar sério aqui sobre os app's, sobre banimento, sobre a Fly Digi em si O Octopus, o Jayu, né? Que tem o Jayu também, que chegou agora aí, que é muito bom o app, tá funcionando perfeitamente A galera só precisa de PC pra ativar ele, mas ele é muito bom, tá? De antemão, cara, app que vai clonar seu jogo, vai clonar, você vai tomar ban, tá? A Garena não tá aceitando nenhum app clonando o jogo, então, seja gamepad, seja qualquer coisa, você vai tomar ban, tá? Já na Fly Digi e no Joyu, você não clona Ah, Frafly, eu tenho uma conta com o level 180 mil do FreeFast Se eu botar aí nesse aplicativo da Fly Digi aí, mano, eu tomar ban, eu vou ficar muito triste Você nunca vai tomar ban com o app da Fly Digi, meu irmão, é impossível Por que é impossível? Porque ele é um app que ele só faz controlar a tela do celular, ele vai controlar o toque no celular Então, o jogo nunca que vai detectar que tem um gamepad ligado ali, meu amigo Nem se o cara for um hacker de sistema, ele vai conseguir Ele só consegue identificar um emulador, porque é um emulador, né? Mas ele vai identificar o celular O celular não vai identificar que é mobile, entendeu? Não vai tomar ban nunca, tá? A Fly Digi, o que eu uso, você não vai tomar ban nunca Tem o Joyu, parece que ele não clona também, tá? Ele é um aplicativo que mapeia a tela do celular também Não vai tomar ban, tá? Eu não tenho 100% da certeza, porque eu ainda não testei ele Mas a maioria das pessoas que falaram pra mim, ele não clona, tá? É um aplicativo, então não vai Então, eu vou falar pra vocês sobre isso, cara A Fly Digi, cara, ele... Eu sei que você tem vontade de comprar aí E todo mundo fala, por que, Frajola, você divulga tanto isso? Rapaziada, até hoje eu não encontrei nenhum Gamepad ou Mobpad, né? Que dê um suporte como a Fly Digi Eles estão sempre atualizando, estão sempre se preocupando Com você, cliente E eu não tenho patrocínio deles Nunca ganhei nada deles Nenhum parafuso da Fly Digi, tá ligado? Não recebi nada deles Eu falo deles aqui, porque é uma parada que eu uso E, assim, é bacana E eu só quero passar pra vocês coisas que realmente funcionam Pra depois de falar Ah, meu Deus do céu, que negócio chato E, tipo, outra coisa também, cara Você que joga no iPhone, pelo amor de Deus, cara As atualizações novas, o iOS novo Por exemplo, do 14 O 13.4 pra cima Tudo bugado, cara Com o Mobpad, com o Gamepad, tá? A Apple bloqueou simplesmente tudo que mexe no sistema deles A Fly Digi tá tentando desdobrar aí Fazendo as atualizações aí Metendo umas loucuras lá Tentando atrasar botão Fazendo várias coisas aí A galera tá testando aí Muita gente fala que consegue jogar Outros diz que tá muito ruim Mas, cara Funciona, mas meio ruimzinho, tá? Você que tem seu Android Você nunca vai ter esse problema Porque o Android é bem livre, né? O sistema Então, você vai jogar tranquilamente com o seu Gamepad Então, meu amigo Você que é preocupadão Que tem vontade de jogar Cara Entenda uma coisa Você não vai tomar ban Com app que não clona Se o app, ele só mapeia Você não... O jogo original Lá, tal O app, aplicativo Abre lá em cima do jogo original Tal, não sei o que Tudo bonitinho Você não vai tomar ban Agora, se você clona Se o bicho clona E tem que mapear por cima de outra coisa Aquela coisa toda Não sei o que Mano, toma muito cuidado Que isso aí pode dar ban Tá? Você pode tomar uma banzinha E você vai chorar Perder sua conta do level 180 aí, mano Tá ligado, né? Então, tome muito cuidado com isso Isso é perigoso Perigoso E os app Que eu posso indicar pra vocês, rapaziada Na verdade, é um app só, né? Que eu tenho Que eu conheço O Joy U Que eu já vi muita gente falando muito bem dele Tá? Só que o único problema dele É que você tem que ter um PC Pra ativar o aplicativo Que eu achei esse negócio muito ruim Eu acredito que eles vão lançar Uma atualizaçãozinha aí Que essa ativação Não vai ser precisa mais Sabe por quê? Cara, é chato Imagina aí você lá Doido pra jogar Entrar em jogo mobile E tal Abaixa a paradinha lá Abaixa o controlezinho lá E tem que ativar pelo PC Mano, mó chato isso Entendeu? Então Já na Flight Você não precisa de nada disso É só você ligar Mapear Só que tem que ter Um controle da Flight E Flight Você consegue encontrar Na Bangu AliExpress Lá vocês conseguem Encontrar um Gamepad desse Principalmente esse que eu uso Que é o Asp 2 Pra você poder Jogar ali Tranquilão Ter aquela movimentaçãozinha Daorinha E vocês podem ver Por eu ser um jogador De 5 meses mobile 5, 6 meses mobile Pra vocês verem Minha movimentação Como tá Minhas balas Como que tá dando Entendeu? É bem diferente Agora vai depender Muito de você Não adianta você falar Ah, eu vou começar Jogar aqui 5 meses E eu tô jogando Igual o Frafra É assim, cara Você tem que se dedicar Como eu me dediquei Tá ligado? É dedicação A única coisa que você vai fazer É errar rude Porque nos botões É muito difícil Você errar botão Já na tela Se escorrega Dedo e tal Essas coisas Mas errar rude No Asp É muito difícil Então eu espero Que eu tenha o final De suas dúvidas Sobre banimento Não se preocupa Se você quer jogar Só se preocupa Com aplicativos Que vão clonar Que vão clonar Não usa Tu vai perder Tua conta A qualquer momento É perigoso Então já com o Flyd Você não vai ter esse problema Com esse Joyu Eu espero que vocês testem Também aí Eu não vi ninguém Falando sobre banho E ele também não clona Tá Então isso aí Também pode ter certeza Que vai ficar Nicezinho O bebê Delicinha papai Você vai jogar Seu free Faz de boa E tal Cara A gente do gamepad Não tem vantagem De nada Apenas É um suporte Tá É um suporte Para você não se preocupar Tanto E errar rude Essas coisas Porque vantagem Vantagem em si Não dá muita Tá E já for sincero Em dizer Não dá muita vantagem Você consegue jogar Que nem um mobile Normal Rapaziada Deus abençoe a todos Muito obrigado Pelo carinho Obrigado por vocês Ficarem aqui no vídeo Até agora Tá Tamo junto É nós Até o próximo vídeo Deixa o likezão Até o final Tamo junto